Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rapa X Milk aqui. As previsões estavam corretas. Vamos ter aí o Cavaleiro da Lua para o update de meio de mês. Aí, finalmente! Então, nosso amigão do Reddit estava correto em ter descoberto na mineração de dados informações referentes ao Cavaleiro da Lua, o que indicava um update de meio de mês. Muito obrigado, Pink Show. Eu duvido que você veja esse vídeo, mas valeu por ter minerado os dados e ter descoberto de antemão para nós. Vamos analisar a sneak peek de hoje, mas primeiro peço aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Vamos ler aqui o que o nosso gerente de comunidade, o Fragment, disse. Bem, já pode falar de spoilers da série, né? Nosso amigão aí, o Cavaleiro da Lua, ele na série, né? Igual diz aí o Seu Madruga, mas ele retorna à vida! E é isso que eles vão retratar na sneak peek aqui, vamos ver aqui rapidamente. Vamos lá, a Lua, bonitosa, né? Ó, lindosa, bela imagem aí, né? O desertão aí de fundo, né? Vamos ver. Gente do céu! Mano, que beleza de uniforme! Mano do céu! É, uniforme inspirado no Cavaleiro da Lua. Mano, o que dá pra entender aí, vamos só terminar de ler aqui o textão, né? Vamos lá, é... Dê uma olhada nesse novo super-herói. Não, dê uma olhada como esse super-herói com múltiplas personalidades faz justiça, né? Com sua nova aparência, inspirada na série Cavaleiro da Lua. Então, o que indica aqui, indica, né? Costume, né? Que é o uniforme, né? Opa, enfim... É... No singular, então a gente não vai ter aí mais de um uniforme pra ele, como todo mundo imaginava, né? Porque a gente tem a aparência aqui clássica dele, né? Com a aparência mais clássica dele aqui na série. E a gente também tem aí o Mr. Knight, né? Que é essa roupa mais chiquetosa aí, né? Que tem uma cena muito da hora aí, né? Que ele arregaça as mangas, né? Pra sentar o bambu nos caras. É um negócio muito da hora. Que é também inspirado nos quadrinhos, né? Tudo é com base nos quadrinhos. Infelizmente, aí, o que tudo indica, a gente só vai ter o nosso Cavaleiro da Lua aí com a roupa principal, que é essa daqui. Que o Oscar Isaac vestiu aí na série, aí, né? Predominantemente, né? Foi mais essa daqui do que as outras, né? Mas não deixa de ser aí boa notícia e boa coisa pra nós, né? O que eu queria aí, né, mano? É que eles mandassem também aí, né? A Layla, né? A gente ainda tem chão aí pra mais sneak peeks aí. Tomara, mano. Que eles mandem aí, né? Pra pequena escaravelha, né? Acho que é assim que chamava ela, né? Ela aí que era também aí um avatar aí de um dos deuses egípcios lá, né? Com essa roupa dela aí muito legal. Já tá na cara aqui que ela seria, por exemplo, vai velocidade, né? Seria interessante aí ter ela no time, né? Mas, pelo menos a gente tendo aqui o Cavaleiro da Lua fazendo justiça aí. Eu espero grande coisa aí vinda dele. Ainda mais, né? Porque a Netmore bolançou aí há uma semana atrás aí praticamente o Blade. Blade aí, T3, né? Muita gente aí foi pega de surpresa com esta atualização, né? Mas, mesmo assim, muita gente ainda buiudou ele, né? Bonitinho. Deu um bom obelisco, um CTP, seja lá o que for. Mas, assim que o nosso amigão Pink Show de lá vazou na mineração de dado que a gente teria aí o Cavaleiro da Lua, mano, o Blade perdeu o hype total assim, mano. É o fato aí da gente ter tido a série, né? Do Cavaleiro. A gente ficou muito animado. É uma das melhores séries da Disney aí sobre a Marvel, né? Sobre os personagens da Marvel. E todo mundo se animou muito, mano. Quando a gente teve a notícia que a gente ia ter o uniforme dele, mano. Sabe? Então, meio que já rendeu o Blade aqui, né? Ah, é coadjuvante, né, mano? Ficou meio coadjuvante aí, né? É? Eu tenho grandes expectativas aí pro nosso lunático mascarado aí, né? O meu aqui já tem um CTP da energia esperando aí, né? Vamos ver como é que a Netmarble vai lidar aí com as mudanças de personalidade dele aí na série. Será que ela vai colocar em alguma habilidade aí parecido com o Mephisto? Essa aperta o botão, troca de personalidade? Não sei, né, mano? Mas eu espero grandes coisas aí. Vamos ficar de olho no artefato também. Eu recentemente aí soltei um vídeo aí comparando o Blade com o Cavaleiro da Lua. Lá a gente pôde ver que o nosso amigão aí, o Cavaleiro da Lua, ele tá mandando muito bem ainda. O que só aumenta é o hype para o novo uniforme dele. E aí, o que vocês acharam dessa sneak peek? Vocês acham que a Layla vem também? E o do D3, vocês acham que vem? Vocês acham que é só meme da Netmarble? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final aí. Comentem aí o que vocês acharam dessa sneak peek. E até mais!